E aí, amigão, quanto tempo, ei? Vamos dar um rolê naquela caverna? Cara, eu não vou, não. E aí, medrozão, por que você não vai? Sabe por que eu não vou? Nessa caverna é assombrada. Mentira, você tá com medo. Não, eu não tô com medo. Tá sim, mané. Não estou. Que barulho foi esse? Ah, meu Deus. É o monstro da caverna. Foja. E aí, você tá com medo. Irmão do monstro da caverna! Cabeça idiota! Irmãozinho! Oi irmão! Tanto tempo! Esse DOS não é meu irmão! O que eu devo fazer? Eu sei! Vou chamar meu irmão verdadeiro! Eu vou fazer o seu dia! Eu vou fazer o seu dia. Vamos lá! É isso, eu vou fazer! É isso, eu vou fazer! É isso, não dê que eu estou fazendo! É assim saindo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.